Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece a lei. Provérbios 29,18 Devemos conceber e viver sonhos. Sem profecia, o povo se desvia. Sem profecia, ou seja, sem visão. Não há esperança no amanhã. A galinha deve chocar o ovo para que o pintinho consiga quebrar a casca. Devemos conceber os sonhos e as visões de Deus Para que esse sonho e essa visão rompam a casca e deem a luz na realidade física. Que sonhos você tem? É um sonho carnal ou um sonho que provém de Deus? É importante separar isso. Porque mesmo os sonhos de lacívia se manifestam na terceira dimensão física. Existe uma grande diferença entre o desejo carnal e um sonho saudável. O sonho se distingue pela esperança no amanhã e não se relaciona com a injustiça e o pecado. Em contrapartida, o desejo carnal sempre mantém relação com a ilegalidade e o pecado. Existe uma razão pelo qual Moisés fracassou em seu plano para salvar seu povo quando era jovem. Seu fracasso se deu ao fato de que ele sonhou segundo seu próprio critério. Por mais que um sonho seja bom ou agradável, se ele não provém de Deus, não é mais que uma ambição humana. Abraão e José superaram a dificuldade porque sonharam juntamente com Deus. Existe um sonho que provém de Deus, que recebemos por meio da comunhão com Ele. Deus nos faz sonhar por intermédio da Bíblia, do Espírito Santo, da pregação ou em um momento de oração. O sonho de Deus é imenso em comparação com o sonho do homem. Moisés sonhou com a libertação de seu povo. No entanto, Deus sonhou com a exaltação de Israel entre as nações, como uma nação sacerdotal. Deus disse a Moisés, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19, 6 É por essa razão que devemos sonhar os sonhos ilimitados de Deus e devemos agarrar-nos a esse sonho por toda a vida, como José fez. É aí que o sonho de Deus nos faz superar qualquer tipo de circunstâncias e obstáculos. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido agora a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e modificar seu sonho da seguinte forma. Primeiramente, espere coisas grandes e ocultas. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e o modificar seu sonho da seguinte forma. Espere coisas grandes e ocultas de Deus. Sonhe com coisas grandes e ocultas que Deus tem preparado para você. Não sonhe que seu caminho é como estar à beira de um abismo. Espere no sonho de Deus. Existem momentos em que nos encontramos à beira de um abismo e parece que é impossível sair do problema com nossas próprias forças. Mas a Bíblia afirma que nada é impossível para Deus. Deus nos diz que há esperança quando pensamos que tudo é desesperança. Deus opera coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Foi no final do ano de 1965, enquanto esperava um voo de regresso no aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, logo depois de ter dirigido uma cruzada nesse país, que um homem com o uniforme da polícia se aproximou de mim e pediu meu passaporte. Pensei que se tratava de um controle policial. Mas aquele policial desapareceu com meu passaporte. Não podia acreditar. Não tinha nenhum conhecido no Brasil. Nessa época era impossível encontrar um oriental. Muito menos um coreano. Os minutos estavam contados. E depois de tudo que aconteceu, não pude embarcar no avião. Tampouco tinha dinheiro para dirigir-me a algum outro lugar. De repente, caí de joelhos e comecei a orar com lágrimas nos olhos. Deus, olha pra mim. O que devo fazer agora? Acaso não prometeste que para os que amam a Deus e foram chamados conforme teu propósito, todas as coisas concorrem para o bem? Eu te amo e, segundo teu propósito, vim ao Rio de Janeiro para pregar a tua palavra. Só o Senhor conhece minha aflição. Pai, creio em tua promessa, que todas as coisas contribuem para o meu bem. Senhor, fica comigo. Não podia fazer outra coisa além de orar. Continuei orando, quando um cavaleiro se aproximou do local onde eu estava e me disse, O Senhor não é o pastor Chu? Jamais imaginei que alguém se aproximasse de mim para oferecer ajuda e olhei ao meu redor. Estava certo de que era a voz de uma pessoa. Então respondi, sim, Senhor. Sou o pastor Yang Cho. O Senhor me conhece? Claro que sim. Faz 10 anos, um amigo meu, Levis Richard, foi à Coreia do Sul como missionário e enviou-me um artigo de um jornal onde aparecia sua foto. Foi muito comovente ler o artigo. Mas que incrível. Que prazer vê-lo aqui. Nunca pensei que depois de 10 anos iria vê-lo e conhecê-lo só de olhar. Mas o que está fazendo aqui? Eu vim ao aeroporto para desperdir-me de uma pessoa e, de repente, pensei que o Senhor podia ser o pastor Chu. Repentinamente, lágrimas caíram de meus olhos. Era tão imensa a graça de Deus que não podia conter meu pranto. Deus havia respondido a minha oração. Então, expliquei ao cavaleiro minha situação e ele me contou que isso era comum no Brasil, especialmente com relação a estrangeiros do terceiro mundo. Então, ele não lhe pediu dinheiro? Seguramente não teria levado o passaporte se tivesse dado um pouco de dinheiro. Mas, de qualquer maneira, me alegro que esteja bem. Graças à ajuda dessa pessoa, pude regressar ao meu país sem inconvenientes. Se Deus não tivesse respondido a minha oração, não me atrevo a imaginar o que me teria sucedido. Deus é um Deus bom. Resgata-nos do abismo. Este milagre produziu dentro de mim um amor e uma confiança mais profunda em relação a Deus. Você também pode experimentar o amor de Deus. O milagre não ocorreu porque eu era o pastor ou uma pessoa importante. Se você não esmorecer e continuar confiando em Deus, sem abandonar a fé, Deus fará coisas grandes e ocultas que você não conhece. Experimente o milagre por meio da fé. O êxodo é um excelente exemplo para compreender quão grande e perfeito é o amor de Deus. Deus liberou o povo de Israel dos 430 anos da escravidão do Egito por meio da liderança de Moisés. Mas uma primeira muralha impedia o êxodo. O mar vermelho aguardava a chegada dos israelitas. Atrás, os soldados do exército de Faraó vinham com carros dispostos a matá-los. Era uma situação em que não havia nenhuma opção. Adiante, um grande mar. Atrás, todo um exército armado. Entre o povo, se levantavam vozes de murmuração. O povo de Israel clamava, dizendo que não restava outra coisa senão morrer. E todos começaram a murmurar contra Moisés. Foi nesse momento que Deus disse a Moisés, Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Erga sua vara e estenda sua mão sobre o mar. E as águas se dividirão. Deus não havia abandonado seu povo. Quem pensou que o povo cruzaria o mar vermelho? O próprio povo não imaginava isso. Tampouco o Faraó. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas, Que com sabedoria humana é impossível discernir. O mar vermelho se dividiu em dois, Quando Moisés ergueu a vara sobre ele. O povo de Israel se arrependeu de ter ofendido a Deus. Voltou a agarrar suas mãos de poder. E conseguiu cruzar o mar com êxito. No afã de alcançar seus escravos, Os egípcios também tentaram atravessá-lo. Mas algo incrível aconteceu. As águas se fecharam sobre os egípcios, Sobre seus carros e sobre seus cavalos. O mar acabou arrasando a vida de todo o exército egípcio. A divisão do mar vermelho não foi um fenômeno natural. Por meio dele, Deus mostrou a seu povo Aquelas grandes coisas e ocultas que tinha preparado para ele. Deus não muda e está conosco hoje, Sustentando-nos com sua mão de poder. 1 Coríntios 2,9 diz Todavia como está escrito Olho nenhum viu, Ouvido nenhum ouviu, Mente alguma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Sonhe, E tenha esperança, E creio que o amor e a bênção que Deus preparou para cada um de nós São maravilhosos. Algo grandioso acontecerá em sua vida. Deus criou o homem no último dia da criação, Como coroa da criação. Criou primeiro todas as coisas e depois Adão e Eva, A quem ortogou o poder de dominar e subjugar a terra. Note que primeiro Deus criou todo o necessário, Para que o homem, pelo amor de Deus, habitasse a terra. O mesmo Deus que preparou a criação para Adão e Eva pudessem habitar a terra, Preparou nossa vida para que em Cristo Jesus experimentemos o novo nascimento. Deus predestinou nossa salvação antes da criação do mundo, Não que tenhamos pecado por acaso, E por acaso se abriu um caminho para nossa salvação. A cruz de Jesus Cristo era um evento pré-determinado para redimir nossos pecados. Esta palavra implicava muitos eventos que ocorreriam no futuro. É importante saber que a cruz de Jesus não foi uma casualidade, Mas sim um plano pré-determinado. O Senhor veio à terra em carne, Nasceu do ventre da Virgem Maria, O que indica que Jesus, semente da mulher, Iria converter-se no inimigo do diabo. Ou seja, Deus havia antecipado o plano da salvação, Por meio de Jesus Cristo, Antes do momento da queda de Adão e Eva. 600 anos antes de Cristo, O profeta Isaías profetizou que Cristo morreria crucificado. Isaías 53, 4 e 5 diz, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Sobre si levou as nossas doenças, Contudo nós o consideramos cartigado por Deus, Por Deus atingido e afligido, Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, E pelas suas pisaduras fomos curados. Esta passagem da Bíblia nos revela, Quão determinado estava o plano da salvação, A razão pela qual podemos ser salvos, Por meio da fé em Jesus Cristo, Deve-se ao fato de que o Senhor preparou o caminho para a salvação. Foi-nos revelado o segredo de que, Por meio da fé em Jesus Cristo, Recebemos o perdão dos pecados, Justificação e salvação. O amor e o poder de Deus são tremendos, É impossível entender a obra de Deus com o intelecto sensorial, Porque Deus supera o intelecto, Portanto, devemos crer no que Deus nos preparou, Não devemos cambalear em nenhuma circunstância, Mas sim, crer que Deus predeterminou tudo, A solução não se encontra em nossas mãos, Mas nas mãos de Deus. Recorde o que a Bíblia diz em Jeremias 33, 2 e 3, Assim diz o Senhor que fez a terra, O Senhor que a formou e afirmou, Seu nome é Senhor, Clama a mim, E eu responderei, E lhe direi coisas grandes e insondáveis, Que você não conhece. Creia na promessa da palavra e tenha esperança, Temos a bênção de ser pessoas, Que veremos coisas grandes e ocultas de Deus. Aleluia! O que devemos sonhar? Devemos sonhar coisas grandes e ocultas, Não devemos sonhar que a escuridão arrasará nossa vida, Mas sim devemos crer em coisas grandes e ocultas, Devemos sonhar com coisas positivas e otimistas, Com esperança, E Deus operará coisas grandes e ocultas a nosso favor, Deus operará milagres inimagináveis, Temos de abrir a boca para que Deus encha de milagres, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, Do que tudo quanto o que pedimos ou pensamos, De acordo com seu poder que atua em nós. Ouça agora este testemunho, Esta é a história de uma mulher negra, Que vivia junto com seu filho nos Estados Unidos. Assim que se divorciou do marido, Essa mulher mal conseguia sobreviver, No entanto, seu filho insistia dizendo, Mamãe, compre o gato para mim, compre. O problema é que a mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar um gato, E as palavras do filho feriram seu coração. Todos os meus amigos têm cães e gatos, Por que não me compra um gato, hein? Carinhosamente a mulher disse ao filho, Filho, vamos orar ao nosso Deus bondoso, Pai. Está bem? Deus lhe proverá um gato. Ela tomou a mão do filho e começou a orar, Assim que terminar a oração, O filho perguntou, Deus nos dará mesmo um gato? Sim, querido. Nada é impossível para Deus. Um gato não será nada difícil para ele. Esperemos o gato e continuemos orando. Deus, ouve nossas orações. Esperemos e sonhamos. A mulher continuou orando junto com o filho. Era de tarde e o sol ardia. A mulher tecia no jardim Enquanto o menino brincava com um aviãozinho de papel. De repente, algo extraordinário aconteceu. Tratava-se de um vulto escuro que caiu no jardim de sua casa. Era nada menos que um gato. Tanto a mulher como seu filho ficaram petrificados. Um gato havia caído do céu. Eles começaram a pular e a soltar gritos de júbilo. Deus havia respondido a sua oração. Esse relato foi difundido em todo o país por meio dos jornais e da televisão. Em um artigo que se intitulava Um gato caído do céu. Dias depois, alguém veio vê-los. E disse que era dono do gato. Era incrível. Por acaso, ele era o dono do gato caído do céu? Seu argumento. Era um vizinho que vivia a 800 metros deles E não via seu gato desde que este tinha subido em cima de uma árvore. Sua explicação era que por mais que tivesse tentado Não pudera fazê-lo descer No final, quando o vizinho resolveu inclinar a árvore para alcançar o gato Não conseguiu segurá-la e soltou-a Como consequência, o gato voou E caiu a 800 metros no jardim da casa dessa mulher negra E o homem continuou insistindo em que devolvessem o gato No entanto, nem a mulher nem seu filho quiseram devolvê-lo Disseram que se tratava de um presente de Deus No fim, o caso foi levado a juiz Agentes profissionais do tribunal realizaram o estudo do caso Puseram um gato artificial naquela árvore Da qual, insistiu o vizinho, o gato voara No entanto, o gato não voara por mais de 20 ou 30 metros A conclusão a que chegaram os agentes Foi que o gato não poderia voar os 800 metros A sentença do tribunal foi Esse gato é um presente de Deus É uma história pouco comum Mas Deus é um Deus que torna essas coisas possíveis Sonhe com algo inimaginável Os grandes e os pequenos sonhos formarão sua vida Deus quer que esperemos e sonhemos com grandes milagres É aí que esses sonhos se convertem em nossos sonhos Devemos ter a convicção de que Deus preparou algo maravilhoso para nossa vida Devemos sonhar que Deus revelará coisas grandes e ocultas Ore e não esmoreça Ao esperar em Deus O sonho é seu Projete algo claro em seu coração Escreva-o em uma folha de papel Ore até receber uma meta clara E ter convicção Avalie sua meta A luz da palavra de Deus Qual é seu sonho? Convido-o a escrever seu sonho em um papel Leia-o E leia-o todos os dias Pois verá como seu sonho se faz realidade É muito importante Que possa visualizar a realidade do sonho Como uma realidade já estabelecida Pois isso será de fato O que obterá Espere e creia Que seu sonho já é uma realidade palpável Em certa ocasião Dirigi uma conferência Sobre crescimento da igreja na Austrália A atitude dos pastores australianos Era negativa Ainda que garantisse Que o crescimento da igreja era possível Mais na Coreia do Sul e nos Estados Unidos E não na Austrália Seu argumento Era que os australianos Não iam à igreja Porque amavam o esporte E o tempo livre No último dia da conferência Dei uma sugestão Preparem um lápis E um papel E escrevam a meta da igreja A ser alcançada No final de dois anos Escrevam o número de pessoas Da congregação Que desejam ter nesse tempo Todos começaram a escrever seus sonhos 50 membros mais em dois anos 100 membros 300 500 membros Enfim O número era bastante variado Continuei Colem essa folha No escritório de sua igreja Cada um observe Ore E visualize A realização Desse sonho O Espírito Santo Operará Um grande milagre Após dois anos Visitei novamente a Austrália Nessa ocasião O presidente das Assembleias de Deus Nesse país Com lágrimas em seus olhos Disse-me Pastor Fazia dez anos Que minha igreja não crescia Mas sonhei Orei E alcançamos 100% De crescimento Nesses dois anos Não só minha igreja Mas todas as igrejas Da Austrália Estão crescendo Era um testemunho vivo De alguém Que se atreveu A sonhar E a orar Graças ao princípio Da visualização Uma das igrejas Da Austrália Cresceu A ponto de que O número de membros Chegou a milhares Sonho Em implantar No mínimo 500 igrejas Em toda a Coreia do Sul Visualizo De dia e de noite Porque sei Que tem uma meta E um plano Específico A alcançar Também Tenho o sonho De dirigir cruzadas De multidões Em todo o mundo É Um desejo De pregar O evangelho A todas as nações Do mundo Eu me levanto Eu me deito E vivo com o sonho A visualização Do sonho Produz fé E a obra Do Espírito Santo Devemos conceber O sonho De Deus Porque o sonho De hoje Se tornará A orientação Que criará O futuro Conheci um pastor Chamado Cabré Em uma viagem Missionária Na América do Sul O pastor Cabré Testemunhou-me As grandes obras Que Deus estava fazendo Em sua vida Uma mulher Tinha vindo Receber oração Junto com seu filho Que não tinha Uma orelha O pastor Cabré Visualizando o menino Com uma formosa orelha Começou a orar Com muito fervor Depois de pouco tempo Uma espécie de nódulo Começou a formar-se Na parte onde o pastor Impôs as mãos Ele continuou orando Para que Deus Criasse Uma formosa orelha E ensinou A mãe do menino A dizer Olhe Que linda orelha Você tem O pastor Disse A ela Que acariciasse O menino Visualizando a orelha Mas nada Acontecia O pastor Voltou a orar Pelo menino Visualizando Uma formosa orelha Quando abriu os olhos Não podia crer No que via O tamanho do nódulo Aumentara Na forma De um leque Era um milagre De Deus O que você desenhar Hoje na fé Com a ajuda Do Espírito Santo É o que obterá No dia de amanhã A meta do sonho Da quarta dimensão Deve ser específica Porque a realidade Física da terceira dimensão Não é abstrata Mas uma dimensão Específica Estabeleça E visualize A meta Você também deve orar Até obter Uma meta clara E determinada O jejum Serve para Clarear Nossa quarta dimensão Ou seja Para definir Mais especificamente Nossos sonhos É por meio do jejum Que conseguimos Abandonar O ego Que diz Posso fazer tudo E voltar-se para Deus Afim de ser Transformados A mudança Da quarta dimensão Ocorre quando Há uma mudança Em nós mesmos E quando Reconhecemos Detalhadamente O sonho Que Deus tem Para nós Portanto Deixe que Essa meta Clara e específica Seja revelada Em sua vida Por meio Da oração É preciso Estabelecer Metas Mediante A cruz Todo atleta Todo chefe De família Todo paciente Tem uma meta Tem uma meta A alcançar É nosso dever Sonhar Esses sonhos A partir De uma perspectiva Distinta Devemos Olhar Para a cruz De Jesus Cristo E sonhar Especificamente Que fomos salvos Da enfermidade Do espírito Da alma E do corpo Assim como Das circunstâncias Não devemos Deixar-nos Influenciar Pelo estado Atual De nosso espírito De nosso corpo E de nossa alma Nem pelas circunstâncias E assim Aceitar O sonho De Cristo Em 1 Pedro 2 24 Encontramos Ele mesmo Levou em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro Afim De que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos Para a justiça Por suas feridas Vocês foram curados Devemos aceitar O sonho De Cristo Mediante a cruz A desordem mental Será sanada E veremos O poder De Deus Devemos Visualizar A benção De Abraão E a meta De nossos sonhos Mediante a cruz É preciso Desfazer A desordem mental Da maldição E da pobreza E aceitar A benção E a prosperidade De Abraão Que há em Cristo Pois É esse o sonho Que Cristo tem Para nós Gálatas 3 13 Diz Cristo Nos redimiu Da maldição Da lei Quando Se tornou Maldição Em nosso lugar Pois está escrito Maldito Todo aquele Que for pendurado No madeiro Devemos Estabelecer Metas Mediante a cruz De Cristo A meta final Do cristão Não se encontra Neste mundo Mas se estende Até o reino eterno Em 2 Coríntios 5 Pelo pequeno Assim como o bebê Cresce na incubadora Desde que seu sonho Vá crescendo Caminhe junto Ao Espírito Santo Seja fiel no pouco E supere As adversidades Uma vez que tenha Concebido um sonho Mediante a cruz Você deve semeá-lo Para depois colê-lo Apesar das circunstâncias Se você consegue Semear a semente Do sonho Que concebeu Com a ajuda Do Espírito Santo Essa semente Dará fruto Crescerá Vencerá E transformará A terceira dimensão O sonho Transformará A morte em vida A escuridão em luz A pobreza em riqueza A mudança de vida Se origina De uma mudança De sonho Na quarta dimensão Sonhe Semeie E realize Seu sonho Prepare-se Para a realização Do sonho Todos desejam Uma mudança Na vida E a realização De seus sonhos Mas são poucos Os que se preparam Para isso Para alcançar o sonho É imprecedível A preparação Se você tem um sonho Deve ter convicção De que o sonho Será alcançado E agir Como se já Tivesse realizado Daí A necessidade De preparação Para aquele Que não se prepara Seu sonho Continuará sendo Um sonho E será difícil Alcançá-lo O templo central Da igreja Do evangelho pleno De iodo Utilizado Hoje É um templo Que foi Reconstruído E ampliado De dentro Para fora Ao ver Que minha igreja Apresentava um crescimento Explosivo Fiz um plano De construção De um complexo Ao redor De um templo central O departamento De educação Dois centros Para as missões E um edifício Para o jornal diário Também senti Que devia Reconstruir O complexo Do monte Da oração Porque sabia Que muita gente Necessitava De ter uma comunhão Mais íntima Com Deus Em um lugar Isolado Da cidade Mas só contava Com dois mil dólares No bolso O custo aproximado Da construção Era de dois milhões De dólares Mas Deus proveu Todos os recursos Deus é meu capital Lembre-se A visão E a paixão Precedem as finanças Porque Deus Prover Nossas necessidades Existem prioridades Na obra de Deus Primeiro Devemos avaliar Se algo é da vontade De Deus Segundo Devemos estabelecer Metas claras Terceiro Necessitamos Ter paixão Para alcançar a meta Quarto Temos de crer Que Deus Nos ajudará Uma vez Que tenha respeitado Essas prioridades É o momento De fazer contas Na calculadora E pagar o preço Em meu caso Sigo Adiante Crendo que Deus Proverá Os recursos As circunstâncias E as adversidades Nunca são Um impedimento Só caminho Pela fé Porque Deus É quem Cumpre Sua palavra Como pais Preparamos A roupa Os sapatos E o berço Mesmo antes De beber Nascer O mesmo Acontece Com nossos sonhos Uma vez Que tenha Concebido O sonho Você deve Se preparar Para as alternativas Reais E saber Que prosseguirá Pelo poder Do Espírito Santo Pois essa É a única Forma De conceber Um sonho Um sonho Não é algo Que se cumpre E sim Algo Que nasce Prepare A cama Onde O sonho Recém-nascido Possa descansar Prepare-se O sonho De Deus Vai além De nosso Entendimento Ele quer Que o evangelho Seja pregado Em todo o mundo Por meio Da igreja Devemos Trabalhar Para alcançar O sonho De Deus Deus É nosso Capital Maior Deus Não nos desapontará Enquanto caminharmos Em fé E confiarmos Em seus recursos Ore Até alcançar O sonho Gênesis 17 Diz que Deus Prometeu a Abraão Um filho Quando Abraão Tinha 99 anos De idade Abraão e Sarai Não tinham filhos Mas Deus Lhes disse Que chamara As coisas Que não são Como se já fossem Abraão Tinha 99 anos E sua esposa 89 Já eram anciãos De idade E sem filhos No entanto Deus mudou O nome de Abraão Para Abraão E o de Sarai Para Sara Que significam Pai de multidão E mãe de multidão Eles não tinham filhos Mas para Deus Os filhos Já tinham vindo O significado Da frase Que diz Que Deus chama As coisas Que não são Como se fossem É Que para Deus O tempo é presente Portanto Para Deus Isaac já havia Nascido Mas Deus ordenou Que chamassem As coisas Que não são Como se fossem Porque o homem Não conseguia ver Com seus olhos físicos O cristão Deve chamar As coisas Que não são Como se já fossem E confessá-las O Senhor Jesus disse Portanto Eu lhes digo Tudo o que vocês Pedirem em oração Creio que Já o receberam E assim Lhes sucederá Isso significa Que devemos Visualizar Pensar E crer Nas coisas Que não são Como se já fossem E devemos Crer Que as recebemos Ainda que não Sejam palpáveis Neste momento O Senhor Jesus disse Eu lhes asseguro Que se alguém Disser a este monte Levante-se E atire-se no mar E não duvidar Em seu coração Mas crer Que acontecerá O que diz Assim lhe será feito O que implica Que devemos Ter confissão De que o monte Será arrancado E lançado Ao mar Antes de termos Mencionado Tais palavras Outra coisa Bem importante É orar Com muito fervor Então Até quando Devemos orar? Devemos orar Até que o Espírito Santo Nos dê convicção Do que é suficiente E do que não é E nos diga Agora basta Isso É algo Que você Certamente Já experimentou Em minha experiência Pessoal Quando oro Pela primeira vez Por algo novo Sinto que existe Uma distância Muito grande Entre minha Pessoa E a resposta Mas quando Insisto em oração Digo Deus responde Responde Sinto que a resposta Se aproxima De repente Um dia Recebo a convicção De que minha oração Foi respondida É aí que começo A pensar Visualizar E confessar O que Não é Como se fosse Existem Muitas pessoas Que vão ao monte Da oração Para receber Saúde Antes de chegar Ao monte A saúde Parece algo Muito distante Mas depois De orar Durante um Dois Ou três Dias Chega Um momento Em que a pessoa Recebe a convicção Que foi curada E confessa Fui curado Mas a saúde Ainda não chegou Lembre-se Lembre-se De que a figueira Não secou No mesmo instante Mas um dia Depois que Jesus A amaldiçoou A convicção Está presente Mas também A enfermidade Não obstante Alguns dias Depois De regressar No monte Da oração A enfermidade Desaparece Existe um lapso Entre a convicção E o cumprimento Por exemplo Pense Na erva do campo Se você arranca A erva Ela não seca No mesmo instante Pois ainda Que já Esteja morta Isso requer Pouco mais de tempo Da mesma forma O que recebemos Já existe Mas necessita De tempo Para que se manifeste Na realidade Uma irmã De minha igreja Não podia Nem sequer Subir as escadas Em virtude De um problema De coração Os médicos A aconselharam A submeter-se A uma cirurgia A artéria coronária Estava obstruída Mas essa irmã Decidiu Dirigir-se Ao monte Da oração Deus pai Aqui está O dinheiro Necessário Para a operação Eu o ofereço A ti Quero que tu Me operes Diretamente Sei que isso Soa estranho Para o incrédulo Se a artéria Está entupida Como alguém Poderá salvar Sua vida Sem Uma cirurgia Contudo Enquanto ela Orava Sentiu Uma forte Convicção Do Espírito Santo Que ela Dizia Que tinha sido Curada Salte Era a voz Do Senhor Todavia Um movimento Brusco Podia levar-lhe A morte Mesmo assim Sua convicção Levou a levantar-se E dar saltos Estranhamente Não teve problemas Respiratórios De repente Ouvi uma voz Que dizia Quero que você Suba Ao cume De Elias E volte O cume De Elias É o cume Do monte Da oração E é bastante Difícil de subir Mesmo para uma Pessoa normal Saudável No entanto A irmã Não hesitou Em subir Ao cume De Elias E voltou Sem problemas Era um milagre De Deus O segredo Do milagre É crer E visualizar O que não É como se fosse Diante de um pedido Devemos orar Sem cessar Até que tenhamos Recebido A convicção Da resposta Devemos orar Com fervor Por mais que a meta Nos pareça Demasiado Difícil de alcançar O esposo E a esposa Incrédula O sonho Quanto aos filhos O trabalho A enfermidade São como Uma grande montanha Ore por aquela Meta Visão e sonho Que parecem Inalcançáveis Ante seus olhos E não cesse De fazê-lo Até que tenha Recebido convicção De que seu pedido Foi respondido É preciso Visualizar A realização De seu sonho E seja fiel No pouco O herdeiro Da indústria De aço De carne De Chama-se Charles Formado apenas Na escola primária Começou a trabalhar Na fábrica Como um peão Em todo tipo De trabalho Apesar De sua posição Não ser algo Nobre Nunca perdeu O sonho E era fiel Em tudo O que lhe Encomendavam Foi fiel Pensando que era O dono da empresa E sonhava Com um amanhã De êxito Limpava cada canto Da fábrica Todos os dias Como se fosse Sua casa E como se ele Fosse o dono Da fábrica Seus colegas O criticavam Mas ele limpava A fábrica Em dias De sol Ou de chuva Sonhava Que a fábrica Era sua Propriedade A atitude Destrabalhador Terminou Comovendo O coração De toda a gente Sua fidelidade Serviu Como mérito Para começar A trabalhar Como um empregado No departamento De limpeza Assim que Acendeu Como um empregado Continuou trabalhando Com a mesma Fidelidade De antes Sua atitude Fiel Foi difundida De boca Em boca E o presidente Da empresa Carnegie Decidiu contratá-lo Como seu secretário Pessoal Esse homem Continuou sendo Fiel Em seu novo Posto de trabalho E serviu Como porta-voz Do presidente Sua filosofia De trabalho Era Sou o dono Da empresa Portanto Devo trabalhar Com a mentalidade De que se alguém Me obriga A levar Uma carga Por uma milha Devo ir com ele Duas milhas E se alguém Me pede a túnica Devo dar-lhe Também a capa E trabalhou Fielmente O presidente Carnegie Comovido Pela fidelidade De seu secretário Ofereceu-lhe Um incentivo De um milhão De dólares Quando O salário anual De seu secretário Era de Dois A três mil dólares E à vista De todos Os seus empregados Carnegie Disse que o sonho E a fidelidade De Charles Era algo Imensurável Quando chegou O momento Da aposentadoria De Carnegie Todos os empregados Começaram a se perguntar Quem iria sucedê-lo Nessa grande empresa Alguns afirmavam Alguns afirmavam Que algum graduado Da universidade De Harvard Ou Prince Central Ou algum Filho de um empresário Importante Iria substituí-lo No cargo de presidente Carnegie Porém Nomeou Charles O novo presidente Da indústria De aço O qual Havia começado Como peão E trabalhado No departamento De limpeza E por fim Servido Fielmente A Carnegie Como seu secretário Isso causou Um grande impacto Em todo mundo Até no próprio Charles Carnegie Enfatizou Que sua empresa Deveria ser dirigida Não Por uma pessoa Com títulos De estudos avançados Mas por alguém Com amor Fidelidade E sonhos Com relação A empresa Em outras palavras Charles Era o homem Em que Carnegie Confiava Por seu amor Fidelidade E sonhos Em relação A empresa Eu o exorto A que dê o melhor No lugar Em que se encontra O senhor Está com você E quer ajudá-lo Seja fiel No pouco Deus vê tudo E conhece as fibras Mais íntimas Do nosso coração Deus Nos exaltará A seu tempo Põe seu olhar Em Deus E seja fiel No que lhe foi confiado O túnel da aflição Leva-o A realização Do sonho Não se alcança O sonho Por acaso É necessário Que se passe Primeiro pelo túnel Da aflição Ou seja Existe um preço A pagar É por meio Da aflição Que abandonamos Nosso ego E confiamos Em Deus Deus usa a aflição Como uma ferramenta Para nos quebrantar Para fazer-nos Voltar A seu caminho Deus predestinou Todas as coisas Para a nossa vida Deus nos abençoa A medida que caminhamos E não nos afastamos Do caminho Que ele preparou É imprescindível Visualizar E pagar o preço Para alcançar O sonho A aflição É o plano de Deus Para quebrantar Nosso ego E fazer-nos Obedientes a ele A aflição Ajuda nossa fera A crescer E a faz Mais vigorosa Só aquele Que experimentou A aflição E a tribulação Poderá alcançar Seu sonho E destacar-se Por sua firmeza Os músculos Do braço Adquirem força Por meio Do exercício Da mesma forma Os músculos De nossos sonhos Ganham força Por meio Da aflição E da tribulação A aflição É a semente Que leva consigo Um sonho E uma esperança Maior É como um túnel E você precisa Ultrapassá-lo A aflição É o túnel Que nos leva Ao sonho Se você se nega A passar pelo túnel Seu sonho Jamais poderá Ser alcançado É necessário Passar Para o outro lado Do túnel É através Do túnel Da tribulação Que conseguimos Chegar A um mundo Mais amplo De sonhos E de esperanças Em 1 Pedro 1.7 Diz Assim acontece Para que fique comprovado Que a fé Que vocês têm Muito mais valiosa Do que o ouro Que perece Mesmo que refinada Pelo fogo É genuína E resultará Em louvor Glória e honra Quando Jesus Cristo For revelado A aflição É como um prato De comida Que se encontra Sobre uma mesa Chamada sonhos Porque o sonho Tem um preço É necessário Comer a aflição Para alcançar o sonho O sonhador Recupera as forças Ao alimentar-se Da aflição Para seguir adiante Para quem sonha A aflição E a tribulação Não significam nada Porque quem sonha Sabe que a aflição É a parte do processo Para chegar A realização De seu sonho Deus abençoe A vida de cada um Glória a Deus Que você possa Se inscrever Aqui no canal Que você possa Em nome de Jesus Ativar também O sininho Das notificações Não esqueça De deixar seu like E também De compartilhar Esse vídeo Com as pessoas Que você mais ama Que você mais ama